Brasil golei a Gana, na França, em penúltimo amistoso antes da Copa do Mundo. Sá a alve boleirada. Já aproveita e se inscreve no canal mais querido do Brasil. Richarlison foi o destaque anotando dois gols. Na primeira etapa a Canarinha massacrou. Logo aos 9 minutos, o zagueiro Marquinhos cabeceou após cobrança de escanteio e abriu o placar. Aos 27 minutos, Richarlison recebeu de Neymar e bateu bonito no canto, com uma chapada. Para aumentar a vantagem, o atacante fechou o placar na primeira etapa de cabeça, após cruzamento novamente de Neymar. Sem brilho, a seleção de Gana deu apenas um chute ao gol na primeira etapa. No segundo tempo, Chichi mudou bastante a equipe e continuou atacando muito Gana, porém, dessa vez a pressão não se converteu em gols. Agora a seleção brasileira entrará em campo novamente na terça-feira, às 15h30, no Parque das Princes, casa do PSG, em Paris. O adversário no último amistoso antes da Copa será a Tunísia. Tão deixando a gente sonhar. Neymar foi muito bem. A seleção começou voando com essa formação ofensiva. Única ausência por hora é a de Pedro, que nem entrou mas pra mim teria que ser titular e testado como titular desde já. Gostei também do militão na lateral direita. Ainda há dúvidas entre Rafinha ou Antony. Mas nem tudo é como a gente quer né? E aí boleirada, quais seriam os convocados se vocês fossem o treinador da seleção? Comente e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho